Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil A gente estava comentando e nesse congresso a gente conseguiu contemplar praticamente todos os setores envolvidos com essa discussão Talvez tenham faltado os presos, há uma dificuldade para fazê-los presentes nesse debate Os favelados e aquelas pessoas envolvidas efetivamente com o tráfico de drogas Tirando essas três categorias eu creio que todo mundo esteve contemplado nessa discussão E esse congresso deve ser compreendido não como um fim, mas como um começo O começo de uma grande articulação para tentar construir uma política de drogas que não deve ser criminal Mas deve ser baseada exclusivamente em uma perspectiva de direitos humanos e de redução de danos Todos nós estamos concordes, estamos de acordo com a ideia de que a guerra às drogas fracassou De que o proibicionismo é uma falácia irrealizável E de que o não uso de substâncias psicoativas não pode jamais ser o único pilar de uma política de drogas justa, eficaz e humana No entanto, apesar das nossas discussões aqui sempre girarem em torno de propostas progressistas E a gente até tem um velho dilema nesse movimento Que é desprezar a descriminalização Sob o argumento de que só a legalização vai resolver todos os problemas Como se a descriminalização fosse resolver apenas o problema da classe média Enquanto os pobres continuarão a ser encarcerados O que não deixa de ser verdade Mas a gente não pode perceber também que na nossa conjuntura Muito dificilmente nós vamos ter uma ruptura radical E que a descriminalização é sim um passo importante Para que a gente possa avançar mais num momento futuro Dito isso, eu acho que a gente também não pode perder de vista O fato de que enquanto nós estamos aqui flertando com esse futuro idílico O presente nos atormenta E o projeto do deputado Osmar Terra está em vias de ser aprovado E essa é a batalha a ser travada imediatamente Nós já estamos trabalhando contra essa proposta Mas mais do que nunca nós vamos entrar numa semana decisiva Sobre o projeto do Osmar Terra, muito já foi dito Mas eu queria abordar muito rapidamente dois aspectos Que tem tudo a ver com proibição, com guerras drogas E com a ideia de contenção a qualquer custo do uso de drogas Com a ideia de não uso, de abstinência Que é a solução pelas instituições totais Manicômios, prisões, conventos O projeto do Osmar Terra consegue ser ruim em quase tudo Mas em dois aspectos ele é definitivamente terrível Ao aumentar a pena do crime de tráfico de drogas Esse projeto certamente acentuará o grave problema do superencarceramento O Brasil tem hoje quase 550 mil presos Desse total, pelo menos um terço tem a ver com crimes relacionados a drogas Nós temos aí prisões superlotadas Condições de direitos humanos inaceitáveis E ainda assim Esse deputado defende o aumento do tráfico de drogas Da pena prevista para o tráfico de drogas Essa medida só pode ser compreendida como Uma preparação para a privatização dos presídios Para a transformação da prisão em negócio E para a implementação definitiva Do que a gente pode chamar de business penitenciário Portanto, tem a ver com interesse econômico Da mesma forma, ao massificar a internação involuntária Que é um instrumento de caráter excepcional previsto na lei antimanicomial Também surge a perspectiva de utilização de comunidades terapêuticas E clínicas privadas para suprir as deficiências do estado Em relação a esse tipo de equipamento E naturalmente, isso vai acarretar um sangramento de recursos do sistema único de saúde Portanto, tanto em relação ao aumento da pena do tráfico de drogas Quanto em relação a massificação da internação involuntária Ambas as medidas representam o uso de recursos públicos Em nome de interesses privados Além de serem medidas absolutamente equivocadas Que não apenas não resolverão o problema que se quer resolver Mas certamente agravarão Para finalizar, eu queria lembrar o lema do movimento antimanicomial Cuidar sim, excluir não A internação involuntária representa exclusão Representa acentuação dessa exclusão A que essas pessoas estão sujeitas E nós temos que tratar de cuidar Por uma política de drogas baseada exclusivamente em direitos humanos E em redução de danos É isso, muito obrigado